Quer aprender a desenhar seus personagens favoritos que você sempre sonhou assim como eu faço e todos os gerentes profissionais clique hoje mesmo no primeiro link da descrição e descubra um método rápido e simples então fala galera do meu canal no vídeo de hoje como vocês podem ver aqui pela thumbnail pelo título vai ser não um versus né porque tem que ser os mesmos desenhos desenhos e utilizando as mesmas folhas mais uma análise né já usei essa bastante da canção bristol 180 gramas como vocês podem ver aqui a gramatura dela e ela uma folha quando você topa nela eu percebi que ela é muito lisa é uma folha lisa mesmo já vi alguns youtubers dizendo que ela é específica para copia e que para essas outras para esse outro tipo de marcadores é muito bom para marcadores já usei bastante essa como vocês podem ver ela está bastante usada mais da metade e só que eu não estava gostando muito né dos resultados nos desenhos né mesmo demorando muito tempo me dedicando muito saia legal resultado mas não era aquilo que eu esperava né até com os materiais profissionais que eu adquiri né que não é são os tops dos tops né mas são coleções boas que são a Prisma Color né que é uma coleção muito boa profissional não é não tem muita gente acha que ela bate de frente com a Policromes mas com certeza a Policromes é melhor a cara András mas ela também é uma coleção profissional e mesmo com essa coleção né eu não consegui ter um resultado tão profissional no meu dia adenço curtia tudo mais e eu queria mudar né queria procurar então vi essa aqui por indicação né no canal que eu gosto bastante que é do Thiago né o nome dele é Thiago não esqueci o sobrenome mas Thiago Rodrigues e ele indicou essa folha né que eu dou bastante tempo no seu canal então eu quis fazer o teste nessa daqui eu comprei mais barata sem tirar o tirando o frete né o frete dessa aqui também foi mais barato mas essa daqui eu adquiri ela por 50 reais no Mercado Livre essa aqui eu adquiri na época da 60 né com o frete não me lembro mas sei que o frete dessa aqui também é mais barato e aqui eu vou mostrar alguns meus desenhos que eu fiz bastante né mas vou mostrar só os que eu queria analisar mesmo com essa folha né que eu né esse é o Meliodas que eu fiz né ficou muito massa porque eu misturei bastante as cores já atrevei aqui os lápis já da Policromes color né então gostei bastante resultado só que né como pode perceber não ficou muito homogênea né principalmente quando se aproxima a pintura da pele não ficou como posso dizer tão frisgado aí é algo que eu percebi nessa folha né que ela né você não consegue tipo deixar homogênea né tipo aquele desenho bem liso quando você olha você percebe que a camada não tá perfeitamente né bem distribuída né como vocês podem perceber aqui né não tá bem o degradê para fazer nela também achei muito difícil né botar cores né sobrepor cores por cima também foi uma dificuldade que eu achei nesse desenho né apertei bastante os lápis foi onde deu um resultado melhor principalmente na parte da sombra mas tava muito claro né algumas pessoas até me deram a dica os outros desenhos que eu queria mostrar né é exatamente isso que eu estou fazendo agora no realismo né no semi realismo desenho personagem de anil é aquele que tá acompanhando o canal já já viu né algum desses desenhos aqui o Naruto semi realista a Hinata e curti bastante né o resultado é como é que eu conheço vocês né quando você sobrepõe demais sobre essa folha muitos lápis aqui vocês podem perceber que ela fica muito falha né então o foco ao que eu percebi que não conseguiu usei bastante tempo bastante tempo essa folha aqui da da bristol né canção bristol mas não conseguia né deixar homogênea tentei usei muitos lápis né super soft é colap já sabe misturei eles dá um resultado legal como vocês podem ver mais né no meu ponto de vista a gente deixa desejar né como vocês podem perceber né e tudo mais e esse aqui eu usei pela primeira vez essa folha né então é até um pouco errado nessa comparação porque eu ainda tô aprendendo a usar ela né diferente dessa aqui que eu já usei de todas as formas mas eu quero só que vocês possam perceber no meu primeiro desenho que foi um teste que é esse melioso semi realista né eu já pude perceber o quanto que essa a folha ela é boa de verdade era muito boa né eu achei incrível como ela deixou a pintura homogênea né como é ela deixa o tom sobressair né mesmo que você passe um tom e depois você passe outro escuro por cima ele vai né pegar aquele tom mais escuro então assim esse desenho eu achei bem mais né e tem a pegada semi realista desses outros mesmos desenhos e como vocês podem ver aqui no olho é uma pintura bem lisa bem eu achei incrível né eu sinceramente recomendo demais essa folha ainda tenho que fazer alguns testes tenho que é tentar misturar ela com outras marcas né tentar fazer outra forma mas vocês podem perceber a qualidade do desenho né então quero comparar principalmente esse aqui semi realista né que é uma outra pegada né como o de anime né que você aperta bastante na sombra mas em semi realista você tem que ir no realista e semi realista tem que ir fazendo por camada né vai ficar assim homogênea algo que né não fique tão artificial né tá no cabelo vocês podem perceber né tentei fazer os fios ficou bastante né bem bem realista o cabelo amei essa folha de verdade recomendo agora vou analisar esses dois desenhos aqui não tem como analisar muito porque é uma pegada de anime começa a vocês não tem como comparar porque anime né você aperta bastante né bastante não é outra maneira de pintar de colorir então eu vou fazer mais desenhos disso também no estilo anime mesmo né que é um anime mas no estilo realismo né no semi realismo então espero que vocês tenham gostado desse vídeo nesse clássico eu e o Matheus Lúcio né diante desse primeiro desenho que eu fiz né muito fácil de ser usado muito fácil de colorir de verdade né você tem uma dificuldade muito facilidade muito grande diferente dessa que qualquer coisinha você pode errar né como eu já enriquei muita coloração deprimindo de usar muito tempo né vou até pegar aqui o cara de desenho tentar mostrar aqui cada desenho sai muito muito diferente do outro com esse da anime né ficou legal mas a cor da pele com a cor do cabelo não ficou destacando ela ficou meia morta né achei assim ó com meia morta do mesmo como esse Itachi né a pele como vocês podem perceber fica lindo fica legal amei mas é que não estou vendo vocês só em usar essa folha aqui eu vou perceber a diferença da facilidade de desenhar com essa folha né então outro desenho que eu fiz com ela vou mostrar aqui com essa da Bristol né aqui também é demorei muito tempo que eu faz esse desenho já por isso né então esse aqui foi bem mais rápido até o tempo né eu reduzi bastante mesmo tendo ficando ficar bem mais legal esse aí no estilo semirrealista aqui ó pronto principalmente a pele né eu tenho muita dificuldade na hora de pintar a pele porque sempre o tom queria fazer um tom um pouco diferente né pra pegar a sombra como vocês podem perceber nessa né nessa pintura aqui é a pele ficou muito opaca né uma coisa sem vida né aqui eu tive que apertar bastante nesse dormidória né por aí vai então assim né pra fazer cabelo também não é muito fácil como vocês podem perceber mesmo tentei fazer um estilo realista né que mesmo assim não não deu tanto né porque realmente é muito difícil de e sobrepor as cores depois que elas já são colocadas espero que vocês não entendem o que eu tô falando né pronto esse desenho aqui né ficou bem legal porque eu colorei bastante só que a roupa ficou tipo eu percebi que essa folha ela não dá o tom verdadeiro né o tom massivo o tom da mina mesmo do desenho da colação bem legal como eu falei mas não fica aquela coisa vamos dizer assim o tom que é mesmo do lápis né principalmente quando você mistura algumas cores por vezes aqui eu dediquei bastante né muito tempo ficou uma pintura bem legal misturei muitos lápis já tava aqui já tava misturando outros lápis pra ver se consegui dar uma claração legal como eu disse não ficou tão homogene aqui né porque realmente a gente precisou praticar um pouco mais nessa questão né e por aí vai né é que fica com essa folha a canção de sol beleza é muito incrível né como eu já falei aqui já foi com outra folha ó foi aqui não é profissional mas enfim aqui também com a construção Bristol e aqui também do mesmo jeito então assim como vocês podem perceber é um desenho que fica legal mas o degradê que eu falando eu percebi é a principal dificuldade né a sobrepor também as cores mais vivas mas como vocês podem perceber essa sombra mesmo tendo passando bastante lápis de cores fortes mesmo assim já ficou muito apagada né esse daqui ficou bem legal gostei bastante desse desenho né esse da Sakura também gostei bastante apesar de umas pessoas que gostarem né que teria ficado um pouco sensual mas enfim é isso mesmo aqui por exemplo a melhor escolha que eu vi nesse desenho era na pele né nesse tipo aqui é uma pele de anime que eu queria fazer mas ficou pele de todos eu tentei usar cores diferentes mas mesmo assim ficou o mesmo tom de pele pra todinho né então usei cores diferentes mas mesmo assim no final o resultado foi o mesmo né isso me deixou muito chateado né mas ficou muito legal né o desenho em si gostei bastante disso também esse também enfim ele é uma folha incrível né tem resultados muito bons mas é aquilo que eu falei pra vocês pela minha primeira experiência né com essa folha um desenho semi realista eu recomendo essa não sei pronunciar o nome mas ela tem que ser essa marca do nome Nostalgia tem outros tipos de nome que influencia também né então essa aqui foi a que a Thiago Rodrigues recomendou eu comprei e aprovei e recomendo pra vocês também dessas duas que eu testei são as duas folhas que eu tenho profissional eu recomendo essa folha que tem um preço em conta são 50 folhas então assim vale muito a pena espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostar deixe seu like se inscreve no canal e compartilhe com seus amigos valeu tamo junto tchau 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 tchau